Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando o corte que eu vou estar fazendo no meu cabelo. Pra quem já me acompanha aqui, gente, sabe que, infelizmente, eu fui em um salão fazer uma simples escova no meu cabelo e ele acabou alisando por conta dessa escova, né? Tá aqui, ó, minhas pontas. Nossa aqui, gente. Olha só como que tá. Porque quem já me acompanha aqui, gente, sabe que o meu cabelo é muito cacheado. E depois que eu fui nesse salão fazer essa escova, a minha raiz deu uma alisada, ó, tanto que ele tá baixo. E algumas partes do meu cabelo, né, as pontas ficaram lisas assim. Então, infelizmente, eu vou ter que cortar o cabelo. Por que eu falo infelizmente, gente? Faz um mês e pouco que eu acabei de cortar o cabelo, né, porque eu gosto de volume. Então, eu sempre tô cortando ele em camadas. Por causa disso, né, da escova, eu vou ter que retocar de novo o corte do meu cabelo. A raiz abaixou bastante. Tô fazendo um cronograma capilar, tô tentando dar um jeito nela, mas essas pontas aqui, ó, não vai... Não vai ter jeito, não. Olha. Tá muito diferente, ó. Aqui fechadinho e aqui assim. Então, eu vou ter que cortar o cabelo, né, pra não ficar com essa diferença aqui, essa coisa feia que tá desse jeito aqui. Quem não viu ainda o vídeo da escova que eu fiz, ou o vídeo explicando, gente, o que aconteceu depois, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? Pra vocês poderem tá indo ver depois que acabar esse vídeo. Tá? Primeiro fica aqui comigo pra vocês verem o corte que eu vou fazer aqui. Gente, pra esse corte eu vou estar usando essa tesoura aqui, tá? Ela é fio laser, tá? Pra quem é cabeleireiro entende, ela é muito boa pra cortar. Ela é da Vertix aqui, tá? E eu vou estar usando ela pra estar cortando meu cabelo. Gente, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês tão vendo que aqui embaixo, ó, tá cacheadinho? Tá vendo? O estrago maior, gente, foi na raiz e aqui no topo, olha. Esse topo aqui que tá, ó. Ó. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar separar meu cabelo aqui, que eu tô sem um pentinho. Vou pegar escova mesmo, porque eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Que é como se eu fosse cortar meu cabelo em camadas, como eu faço, né? Então, ó, eu vou prender aqui em cima. Pra, né? Eu vou prender aqui em cima. Ó, esse topo. Porque essas pontas aqui, gente, tá cacheadinho, ó. O estrago foi aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Ó. Vou primeiro, vou separar aqui, ó. Tentando me auxiliar aqui, gente, que eu só tô com o celular aqui. Tá? Ó. Oi? Estabanadas. Sou demais. Tá vendo? Nessa entradinha aqui e nessa aqui. Ó. Vou prender meu cabelo aqui. Lembrando, gente, que meu cabelo tá finalizado, tá? Eu lavei hoje meu cabelo, tá finalizado. Eu finalizo o cabelo normal, gente. Eu não faço dedo liso nem nada. Eu finalizo ele pentinho, só e finalizo normal. Pra quê, gente? Pra que eu vim com o cabelo logo finalizado, não cabelo molhado? Pra eu poder ter a exatidão de como tá meu cabelo, como tá seco. A parte que realmente tá lisa, tá? E a parte que tá ruim é essa aqui, ó. Cês tão vendo a diferença? Ó, o cacheadinho aqui. Então. Aí, gente. Depois que eu prendi assim, ó. Ó. Eu vou vim aqui. Vou puxar o cabelo pra frente. Ó. Ó. Isso aqui, ó. Tá horrível, gente. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui só. Isso aqui não presta. Então, eu vou vim com. Não vou cortar. Viu? Olha aqui, gente. Olha o tanto de ponta ruim que ficou no cabelo. Ó. Deixa eu tentar focar aqui. Olha isso aqui. Tá? Olha como ficou meu cabelo. Já deu uma, né? Ó. Aí, eu vou ficar aqui olhando, né, gente? Deixa ele presinho assim, que dá pra dar uma ideia. Eu vou vim aqui na pontinha de novo, ó. Ó. Tá vendo essa pontinha que fica aqui? Ó. Já tá dando uma melhorada. Vou ter que tirar mais um pouquinho aqui. Ficar essas pontas feias. Ó. Ó, gente. Agora, eu vou soltar pra gente ter uma ideia de como ele está. Ó. Olha como o corte já dá uma diferença, gente. Ó. Vou jogar ele cá, né? Pro lado que eu gosto de usar. Tá vendo? Vou olhar assim agora. Dá uma... Agora, gente, só vou olhando no meu cabelo aqui mesmo. Onde vai precisar, ó. Nas pontinhas aqui, que eu ver que realmente tá lisa. Vou cortando. Não adianta ficar com ponta lisa, que não fica bonito. Não fica uma coisa bonita. Olha esse aqui, ó. Tá vendo? A gente corta. Cabelo cresce, tá, gente? Cabelo cresce. Nossa, pega cabelo. Tá? Vamos ver se tem mais alguma parte aqui. Deixa eu ver aqui. Ai. Não, aqui não tem mais. Gente, olha a diferença. Ó, já deu até... Tá vendo? Voluminho, ó. Olha. Infelizmente, a raiz vai ficar assim, né, gente? Porque... Já falei pra vocês o que aconteceu. Deixa eu olhar aqui. Era mais ali em cima mesmo, tá, gente? Eu vou botar um pouco a câmera assim pra vocês terem uma noção, ó. Olha. Viu, gente? A diferença. Olha a diferença já que deu, viu? Só no cortezinho. Onde eu for vendo que está com pontinhas ainda, eu vou... Onde eu vou ver que está com ponta rala, eu vou cortar, gente. Fica muito feio se dá cabelo bonito e aquelas pontas ralíssimas, né? Fica horrível, gente. Se tem mais algum aqui. Ó. Onde que eu vou achar pontinha rala assim, gente, ó. Sendo tesoura. Então, como que já está ficando aqui, ó. Cheadinho. Vou deixar aqui, ó. Vou dar uma geral também. Mas, olha, gente. Só nessa cortada, olha a diferença que já ficou. Olha como já ficou bonito, ó. Tá vendo? Ó. Então, gente, venho aqui de fora no meu quintal pra poder mostrar pra vocês, né? Acho que aqui tá mais claro como ficou o corte dele, ó. Ai, eu amei, gente. Voltou, fica cheinho. Saiu aquelas pontas feias. Olha que lindo. Eu amei, gente. Saiu aquelas pontinhas feias dele, ó. Tá cacheadinho. Sem contar que hoje em dia tá lindo, gente. Olha, solzinho. Ai, é um alívio, gente, poder tá vendo o cabelo cacheadinho assim de novo, olha. Ah, e eu também pintei ele, gente. Pintei. Tá vendo? Só que nem deu pra gravar pra vocês no dia. Mas a próxima vez que eu for pintar de novo, eu gravo aqui pra vocês, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostou, curta, comenta, compartilha, gente. E se inscreva aqui embaixo, gente. Se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto. Grande abraço. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.